Música Casa e Companhia na Casa Cor Santa Catarina, este ambiente é o Loft Black Edition, projeto dos designers Sálvio Júnior e Moacir Schmidt Júnior. Sálvio, conceito de ocupação, é um espaço de grandes proporções, pé direito altíssimo? Nosso grande princípio foi de fazer um loft, mas fazer ele com as áreas bem delimitadas, com o zoneamento bem feito dos ambientes, para que fique com cara de uma residência que possa ter uso, vamos dizer assim. E o ponto chave do espaço é que nós temos um grande cubo no meio do ambiente, que faz a divisão entre o quarto e a área social, vamos dizer assim. E a gente tirou partido disso para incluir dentro desse cubo o banheiro. Material mais bruto no piso, o porcelanato com essa linguagem de cimento queimado, na contrapartida vieram esquadrias com acabamento amadeirado. As esquadrias são a peça-chave do ambiente, justamente pelo fato que a gente precisa ter esse isolamento da área externa, e até mesmo pela questão termoacústica, a questão de iluminação, que também os vidros protegem. E a Veca foi uma grande parceira nossa aqui no ambiente, a principal, vamos dizer assim. Linhas mais retas. E no pano de fundo dessa cama, um painel côncavo, um prata, quebrando a seriedade? Isso. Aqui a gente tem bastante mobiliário com revestimento de placa metálica, então a gente quis levar essa característica dos mobiliários também para a cabeceira da cama, deixando ela com um movimento que a gente não tem em outros espaços, então criando também um contraponto entre o movimento da cabeceira da cama, que é arredondada, com o sofá, que a gente também quer redondo. Aqui atrás desse pórtico azul, você falou em biblioteca, mas é uma biblioteca multiuso, é meio bar, tem toda uma composição aí. Muita peça de viagem, Sálvio. Tem peças de viagem, tem peças de coleção, muitos livros. Essas peças que estão ali, particularmente, são todas nossas, não são peças de lojistas. O que Casa Coro representa no portfólio do escritório, no portfólio do Casa Design Interiores? A Casa Coro representa para a gente um lado muito bacana da nossa profissão, que eu acho que é a hora que a gente faz um projeto para a gente. Que depoimento vocês queriam passar na Casa Coro desse ano com as escolhas de mobiliário? Na verdade, o mobiliário, ele segue linhas puras, a gente tem uma brincadeira de formas, que a gente tem muitas formas retas, porém a gente tem formas circulares, que aproximam. A gente tem um livro, um sofá bacana, em formas circulares. E a gente tem também peças de Fernando Mendes, a gente tem Jadera Almeida, a gente tem Sérgio Rodrigues, a gente também tem um pouco de design internacional, a gente está usando peças da Vitra. Então é super bacana unir isso, o design nacional com o internacional. Nessa sala de jantar, aparece Vitra? Na sala de jantar, a gente tem os Cork Family, que são os banquinhos feitos em rolha, que pode ficar também para a área externa. A gente tem as cadeiras da Alotof, que foi o maior sucesso esse ano. A gente tem uma mesa bacana de pés de concreto. A pendente de jantar, na verdade, é a primeira peça que é exposta pela Amoy, no Brasil, numa mostra. Vocês gostam muito de mostra de decoração e já se acostumaram também a assumir espaços generosos. Sim. Grandes dimensões. Verdade. Mais um desafio ainda. Mais um desafio, a gente adora. Na verdade, esse ambiente nem constava em planta. A gente viu uma oportunidade de negócio nesse ambiente, levou a proposta para a mostra. Foi aceito, o empreendimento gostou, porque tem uma divulgação maior dessa área. E a gente investiu e está aí o espaço bacana para ser conferido.